Música Olá, em 2011 a juíza Patrícia Scioli foi assassinada na porta de casa na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio. Foram disparados contra ela 21 tiros por um suposto grupo de policiais militares. Patrícia Scioli era defensora dos direitos humanos e para homenageá-la, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, com apoio do Tribunal de Justiça, criou um prêmio para manter viva essa luta. Para falar sobre esse assunto, o Alerje Debate recebe o deputado Marcelo Freixo, a diretora do Departamento de Direitos Humanos da Amaerje, a juíza Denise Apolinária e Técio Lins e Silva, advogado da família de Patrícia. Deputado, o que aconteceu nesse momento quando a juíza foi assassinada? Por que esse suposto grupo quis matá-la? Olha, eu acompanho esse processo desde o início, junto ao Técio, junto à família, à Denise. Na verdade, o meu entendimento é que o assassinato da Patrícia, a morte da Patrícia foi um recado ao Estado. Não foi um homicídio que se explica em si. Não à toa, eles usaram as armas do Estado, a munição do Estado. Aquilo não foi um descuido. E certamente aquela não foi a primeira morte implementada por aquelas pessoas. Enfim, eu desconfio. Mas era uma juíza muito corajosa, muito competente e que incomodava alguns setores visivelmente. Eu tinha conhecido a Patrícia na época da CPI das Milícias, que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa. A Patrícia me procurou naquela época, que estava perguntando de alguma maneira. A nossa investigação da CPI esparrava nos grupos que a Patrícia enfrentava lá, junto ao exercício da sua função pública. E ela teve grande interesse. Eu entreguei em mãos o relatório para ela, para que ela pudesse ali ter um trabalho. Isso foi em 2008 para 2009. E, lamentavelmente, esse grupo agiu dando um recado para a Justiça, para que, de alguma maneira, não fossem tocados. Foi uma ação absolutamente ousada, mas uma ação de máfia. A máfia. E eu tinha dito isso na época da CPI. Não vai demorar. Eles são mafiosos e eles vão matar uma autoridade pública. Eu não esperava que isso acontecesse tão rápido e que pudesse ter a Patrícia como vítima. Mas era algo previsível. Infelizmente, o Tribunal de Justiça não teve esse entendimento e não deu a devida proteção à Patrícia. Agora, o que a gente quer, junto com o conjunto da sociedade, é que a justiça seja feita. Mas que o enfrentamento a esses grupos possa continuar. Não só no episódio da Patrícia, mas para que outros casos não continuem acontecendo. Dr. Tessio, como está o andamento desse processo? São 11 acusados. A quadrilha que está sentada no banco dos réus tem 11 pessoas. Todos policiais militares, chefiados por um coronel, que era o comandante do batalhão de São Gonçalo, onde Patrícia exercia sua função de juíza. Esses 11 acusados estão respondendo no mesmo processo, mas o processo foi desmembrado. E é fácil entender. Quando o juiz determinou que todos fossem julgados pelo júri, todos recorreram para o Tribunal de Justiça, que a lei permite, que é um recurso contra aquela chamada sentença de pronúncia, a sentença que o juiz disse, olha, todos têm que ser submetidos ao julgamento pelos jurados no Tribunal do Júri. Eles recorreram para o Tribunal. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a ida deles ao júri. E, a partir daí, alguns recorreram. Claro que, com medo de serem julgados, eles estão protelando o resultado. Então, eles recorreram até para o Supremo Tribunal Federal. Recursos que, evidentemente, são incabíveis, mas que a lei permite. A gente sabe o resultado. A gente sabe que, daqui a alguns anos, os tribunais vão negar esses recursos. Então, o coronel, por exemplo, recorreu para o Superior Tribunal de Justiça e recorreu para a Suprema Corte. Coisa que, absolutamente, não diz respeito à Suprema Corte. Mas o que ele quer com isso? Ele quer afastar o seu julgamento do tempo. Supondo que as pessoas vão esquecer, supondo que o tempo é um aliado para a sua defesa, e porque é um covarde. Porque foge como um rato. Não se submete ao julgamento do júri. Porque tem medo do júri. Porque é a maior demonstração de culpa. Há outros réus que não recorreram e se submeteram, portanto, logo ao julgamento do júri. E há outro que desistiu e tal. Por isso, já foram realizados três julgamentos. Três plenários. Três vezes os jurados foram chamados para julgar este caso. E, ao todo, foram julgados cinco. Todos condenados. Há, inclusive, um que assumiu, que confessou, que contou toda a dinâmica do crime da sua organização, inclusive imputando ao coronel a responsabilidade pelo mando, pelo comando deste brutal assassinato. E restam seis a serem julgados. Esses seis estão lutando para procrastinar, para tentar, com esses mecanismos que a lei permite, em nome do direito de defesa, fugir do julgamento. O coronel é um deles. E nós esperamos agora que, enfim, a gente consiga, logo, que o STJ, o Tribunal de Justiça, possa determinar o julgamento, possa julgar logo esses recursos protelatórios. E nós vamos seguir com o julgamento eventualmente desmembrado. O coronel, só uma curiosidade, o coronel, mais de 20 anos atrás, ele foi preso pela Patrícia. E foi condenado por abuso de autoridade. Ele algemou a Patrícia num jogo no Maracanã. Ele era pendente. E já, que, portanto, é um abusador, quanto mais. E já, curiosamente, contra a própria Patrícia. Ou seja, o comando da PM, quando coloca o coronel... A Patrícia era defensora. A Patrícia era defensora pública. Estava num jogo no Maracanã, na geral, um incidente com umas crianças. Ela entrou em defesa das crianças, porque os policiais estavam sendo violentos com os meninos. E ele aprendeu, ele é um homem de quase dois metros de altura, aprendeu. A Patrícia era miúda, teve menos de um metro e sessenta. Prendeu o algemô, levou para a delegacia. E 20 e tantos anos... Foi condenado por abuso de autoridade. Depois, no tribunal de alçada, ele conseguiu rever a condenação. Mas é um velho conhecido abusador, um velho truculento, um velho conhecido truculento de Patrícia. E contra ela própria. E o comando da PM, por ironia, coloca este cidadão para ser o comandante de um lugar onde a Patrícia exercia a magistratura e onde a Patrícia enfrentava a PM, os grupos de extermínio desse batalhão. Então, é quase como disse o nosso deputado, é um deboche. É um deboche que o próprio Estado patrocina. Porque são forças estatais, são homens com autoridade pública. São homens da lei, um coronel, imagina, um coronel da PM. Não é o Estado paralelo, é o Estado leiloado. É o Estado mesmo. Quer dizer, e como lembrou o deputado, a munição era da Polícia Militar. E foi o que permitiu, a certeza da impunidade era tão grande, que foi o que permitiu a descoberta desse grupo. Porque pela munição, pelo número do cartucho lá, conseguiu a fábrica informar que essa munição tinha DNA. Mas tinha sido vendida para a PM e a PM informou que tinha ido para aquele batalhão. Portanto, é um crime provado. E os jurados estão respondendo, estão indicando o caminho da condenação. Esses homens estão sendo punidos, punidos com penas altas, mais de 20 anos, 30 anos. São penas violentas. Ou seja, a sociedade está reagindo de maneira muito positiva, no sentido de não aplaudir esses atos que são extremamente perigosos. E como você mesmo disse, o senhor mesmo disse, ela é uma defensora dos direitos humanos. Por essa razão que a Maerje está homenageando ela com esse prêmio? Principalmente. O deputado falou, teste, punta propriedade, o quanto que chocou. Para o deputado que teve um encontro profissional, ideológico com Patrícia, por essa vertente de direitos humanos. Teste, o que pegou tudo já, a tragédia já pronta para defender essa família e a aplicação dali. Você imagina, dentro da categoria do juízo, como foi devastador essa experiência. Para nós foi alguma coisa, assim, muito dolorida. Ela era a nossa colega de trabalho. Nós trabalhamos todos os dias, lado a lado. E a parte dessa experiência devastadora, nós quisemos, principalmente, deixar bem claro, que o objetivo foi intimidador, mas ele teve um efeito de feiticeiro ao contrário. Porque, na verdade, ele uniu e multiplicou a Patrícia para muitos juízes que sequer a conheciam. Então, a Maerje pensou nisso. Não, é bem claro, é bem claro para que fique bem claro que, na verdade, o que eles pensaram em eliminar, eles multiplicaram. E o primeiro prêmio surgiu com isso, para que ficasse bem claro que os juízes estavam dando a seguinte resposta. Vocês não acabaram com o sonho da Patrícia. Ela está dentro do cotidiano dos juízes, de muitos juízes. Tanto é que o primeiro prêmio mostrou juízes que estão no dia a dia, como a juíza até uma fraga, que infelizmente faleceu no ano passado, vítima de uma doença, de um AVC. Um juiz de Petrópolis, Alexandre Teixeira, que fazem grandes trabalhos na mesma área de defesa dos direitos humanos. Essa foi a primeira ideia, da gente deixar bem claro os sentimentos dos juízes. Devastados, mas inteiros. E um segundo elemento que chegou quando nós divulgávamos o prêmio é que nós vimos a vocação que o prêmio tinha pela pessoa da Patrícia, pela sua trajetória de proteção dos direitos humanos, defensora da vida. Como ele era um prêmio vocacionado para que estudantes, para que gente da academia, trouxesse suas ideias, seus debates, para que houvesse essa troca de informação entre sociedade civil organizada, pensadores, formando ciências juntos. E o prêmio tem essa vocação, tanto é que ele se destina a práticas humanistas, premiando quem está na luta nessa área, e também trabalhos acadêmicos dentro dos direitos humanos. Agora, Denise, só dar uma de repórter aqui. Porque esse prêmio é uma das coisas mais sensacionais. Eu estive lá no ano passado, na entrega do prêmio, e é muito bacana, porque não só deixa a memória da Patrícia viva, mas estimula que a prática das pessoas se aproxime da prática que foi a da Patrícia. Essa é a maior homenagem, não só ela não ser esquecida, como de alguma maneira pegar conjunto, desde o militante que trabalha numa favela, até um estudante de direito que faz uma pesquisa, enfim. E estimule isso. Aí, quem pode estar nos assistindo e que, de repente, tenha um trabalho interessante em algum lugar, como é que faz para... Peraí, apesar, deputado, de a Patrícia ter toda uma vida voltada para a defesa dos direitos humanos dentro da justiça, o prêmio não tem nenhuma vertente fechada. E a gente quer conhecer qualquer prática. Da prática de reforço escolar para a criança que está com dificuldade na escola, para o amparo à mãe que engravida muito cedo, enfim. Em qualquer área de direitos humanos, aonde esteja proteção à vida e à dignidade humana, lá a gente quer estar e quer conhecer esse trabalho para difundir dentro e fora do judiciário. Esse assunto nós vamos continuar no próximo bloco. Eu quero agradecer a participação do deputado Marcelo Freixo, que agora deixa o programa porque o Mike Chagas, ele que é estudante de direito e filho da Patrícia Scioli, vai participar do segundo bloco. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Patrícia é uma honra participar de qualquer coisa que se remeta à memória e à história da Patrícia. É só um instante, não sai daí. Voltamos com o alérgico de debate. Hoje falando a respeito do prêmio Juíza Patrícia Scioli de Direitos Humanos e agora com a participação de Mike Chagas, ele que é estudante de direito e filho da doutora Juíza Patrícia Scioli. Doutor Tessio, o senhor comentava aqui dessa importância da defesa dos direitos humanos e como era o trabalho da doutora Juíza Patrícia Scioli. Patrícia foi defensora pública e trabalhou comigo porque eu tive uma passagem na criação da Procuradoria Geral da Defensoria Pública, quando esta casa, por emenda constitucional, criou a instituição, nos moldes em que ela hoje existe na Constituição Federal. Em 87, um ano antes da Constituição Cidadã, de 88, esta casa, por uma emenda constitucional, criou a Defensoria Pública, que tinha como chefe um Procurador Geral da Defensoria Pública. E eu exerci esse cargo por três anos. Fui chefe da Patrícia, ela fez o concurso que eu presidi. Então eu conheci muito a Patrícia, ela trabalhou junto a minha, e era uma defensora extraordinária. E depois eu saí, perdi o contato, e ela resolveu seguir o caminho da magistratura, fez concurso e virou magistrada e foi para São Gonçalo. É preciso entender e sublinhar que a atividade dela em São Gonçalo não era de juíza dura, durona, condenadora, era ao contrário, era da juíza que defendia os pobres. Porque esses grupos de extermínio, e esse grupo de extermínio que praticava homicídios nas comunidades pobres de São Gonçalo, eles, ao matarem, simulavam que o morto tinha reagido. Então faziam um registro chamado alto de resistência e matavam à vontade, ficavam cobertos, impunes por esse artifício fraudulento. Patrícia simplesmente defendia essas famílias e essas vítimas não permitindo que esses assassinos ficassem impunes. E determinava a abertura desses processos e tal. Então fica essa falsa imagem, não, ela era o esteio, a garantia, enfim, a esperança daquelas famílias que eram vítimas desses truculentos homens fardados que em nome do Estado exerciam a violência. Então ela era, na verdade, o próprio exercício dos direitos humanos da maneira mais realista possível. Então é por isso que esse prêmio faz jus, não a quem perseguia os grupos de remínio, mas quem defendia as vítimas dos exterminadores. Mike, você como filho dela, como ela era como mãe em casa, com os amigos, com a família? Primeiramente eu fico até sem palavras com tamanho e definição da minha mãe, do Dr. Tessio, mas como mãe, pessoa excepcional, assim, né? Ela era completamente humanitária, só fazia o bem. A busca sempre era essa, do bem, tanto no trabalho quanto em casa, tanto como cidadã, sempre buscando respeito aos direitos dos outros. E, enfim, essa tragédia toda que aconteceu é só para reforçar, dar uma continuidade a esse trabalho através desse prêmio de direitos humanos, né? que a família se sente completamente lisonjeada, né? Foi tamanha criatividade que a gente não tem nem como descrever. E é sempre lutar para que não acabe com os ideais que ela tinha, né? Então, aqui eu gostaria de deixar expresso o meu agradecimento por você, pelo embajador Cláudio. É muito gratificante para a gente isso. Não tem uma alegria nossa ver que os filhos de Patrícia, inclusive não só o Mike, segue, já segue na carreira jurídica, a gente espera que, quem sabe, um dia venha para cá, para o mesmo lugar onde esteve a mãe dele. E também, Ana Clara, né? Que já se disse também bem interessada em fazer direito e se tornar juíza no futuro. E como vocês receberam essa notícia? Ela chegava a comentar em casa que ela tinha medo, que ela poderia estar sofrendo alguma ameaça ou não? Olha, essa questão da ameaça era muito expressa quanto tácita, né? Então, a gente via e vivenciava isso todo dia, né? Só que, por conta como se deu todo o preparo, isso acabou pegando a gente muito de surpresa, né? Então, para uma pessoa que morre por cumprir o seu dever, seu papel social, isso para a gente foi incrível. Não tem como a gente acreditar, né? Mesmo depois de dois, três, quatro, enfim, acho que a gente nunca vai cair essa ficha de acreditar como é que o Estado pode ser responsabilizado. Sendo que a pessoa lutava para garantir todos os direitos, né? Então, isso choca muito a gente ainda. Quando é para pensar no que aconteceu, todas as decisões tomadas, com a frieza, né? Com que o crime ocorreu. Ainda mais contra uma pessoa que só tinha amor. Então, isso para a gente é bem pesado, bem difícil de compreender. E, enfim, a gente só espera que a justiça seja feita. Você espera que com esse prêmio, já na segunda edição, faça as pessoas refletirem com os crimes que acontecem e ficam impunes no Brasil? Sim, sim, também. E fora essa questão da impunidade, eu senti muito nesse projeto é de tirar um pouco do âmbito jurídico a questão dos direitos humanos. É você trazer tanto para a área das ciências sociais, questão da educação física também, que já existem vários projetos quanto a isso. Enfim, mostrar que não é finita essa gama dos direitos humanos, né? Não é só restrito à área jurídica. Então, qualquer área pode ter sua atuação, mesmo que seja um pouco você acolhendo, seja, não sei, é... Todo esse tipo de ações sociais, eu acho que é bem válido, né? Então, você mostrar que todos são aptos a participar desse prêmio, acho que é fundamental. Qualquer cidadão brasileiro pode participar? É nacional? Qualquer cidadão brasileiro pode participar e endosso o que o Mike disse. Em todas as áreas, porque todas as áreas se somam para construir esse Brasil de justiça que a gente quer, né? Dentro, fora do judiciário. Veja só, né, Mike, a participação do deputado Marcelo Freixo, mostrando que o poder é uno e suas funções devem ser somadas em prol desse objetivo que nortiu a vida toda da Patrícia e norteia o sentimento de cada juiz no seu dia a dia de trabalho. E quem quiser participar tem que fazer o quê? Tem que entrar no site www.amaerj.org.br. Lá tem um link específico, um portal Prêmio Juiz da Patrícia Nacional de Direitos Humanos e vai ter as informações essenciais para participar do prêmio. E além de participar, ajudar, ainda tem uma premiação, né? Ainda tem uma premiação. Nós temos três prêmios, tanto para a categoria de direitos humanos como para a categoria de trabalhos acadêmicos, com prêmios que variam entre 20, 10 e 5 mil reais. E também estaremos premiando redações de crianças das escolas públicas que são atendidas pelo projeto Juristur, que é um projeto que a Maeda já defende, já vem trazendo há muito tempo, de trazer as crianças para conhecer o judiciário e compreender que aquela é uma casa do povo e como uma casa do povo elas têm aquele espaço para ocupar. E essas redações serão premiadas com tablets. Olha só! Em relação à primeira edição e à segunda, tem alguma coisa diferente nessa segunda? É, nós criamos mais essa categoria da redação que não tínhamos antes. O doutor Tess foi da nossa banca examinadora, né? E nós não tínhamos essa categoria. Ela entrou agora. O primeiro era, digamos, unicamente pelo ideal e pela honra da participação, etc. Os prêmios eram quase simbólicos. Agora sofisticou, porque ampliou a premiação, inclusive significativamente, do ponto de vista material, a remuneração é bem melhor. Então tem uma retribuição pelo trabalho, pela participação, que é mais um atrativo. Agora, o que se queira, na verdade, é estimular o debate. É, conhecer esses trabalhos, né? Trazê-los para dentro do judiciário. Eu fui bêbado da primeira banca e já faço parte dessa segunda banca. Enfim, imagino que o trabalho dessa vai ser muito maior. Imagino que mais pessoas apareçam. Hoje já está mais conhecido o prêmio. Enfim, essa divulgação que a TV Alerj proporciona a nós aqui, de divulgar isso. Pode trazer mais participantes. Isso eu tenho certeza que a audiência da TV Alerj vai trazer um público interessante, maior, para participar desse prêmio. Eu considerei que você fizesse um balanço rápido da primeira edição. Eu vou participar mais de dentro do judiciário, né? Juízes de diversos locais do país, tribunais, que têm lá suas práticas. Isso foi aquilo que eu te falei desde o começo, né? A questão da multiplicação das patrícias, né? Nós vemos como tem juízes engajados e, enfim, comprometidos com a Casa dos Direitos Humanos em diversos lugares do Brasil. Esses juízes participaram mais. Foram mais trabalho de dentro do judiciário. O que a gente quer, justamente, é que sim, continuem juízes trazendo seus trabalhos para que um possa conhecer o trabalho do outro e se colaborar entre si, mas como nós queremos também conhecer trabalhos que venham de outro segmento da sociedade. Se sua mãe estivesse viva hoje, Mike, ela seria uma voluntária para ajudar esse trabalho? Se outra pessoa estivesse recebendo esse prêmio? O que você acha que ela falaria neste momento? Olha, eu tenho certeza que ela se candidataria a esse prêmio, não só pela questão da... de, assim, uma questão humanitária e tal, mas para ela mostrar que, sim, tem como de mudar o mundo, né? Tem todo o seu jeito, né? Então, agora me veio à mente, falando da minha mãe, lembrei até mesmo daquela questão do Morro do Bumba, né? Enfim, tudo que ela fazia tinha sempre um pró-humanitário. Então, é com muita honra que a gente aceita e tenta passar adiante essa ideia do prêmio, que é de extrema honra para a família, que a gente está muito lisonjeado, né? Fora de sério. Eu quero agradecer a participação de vocês, desejar um bom trabalho, uma boa homenagem, e se você de casa também gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.